Fala galera, acompanha o canal Máscara do BR, estamos aqui com Smallland, tivemos alguns updates, vamos ver como que são essas melhorias que eles colocaram no jogo aí, já digo pra vocês que é bem legal no meu ponto de vista né, porque eu tava já dropando do jogo por algumas coisas e a gente vai comentar mais sobre isso, mas primeiro quero agradecer os nossos membros que tá crescendo ainda mais cara, tivemos mais um membro aí, então muito obrigado TheLifer123 Mano, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo não, aí como é que a gente faz mano, crescendo cada vez mais, muito obrigado mesmo do fundo do coração, ó, nosso personagem você escolhe e aqui já temos muitas novidades, primeiro, você pode já configurar algumas coisinhas aqui, ó, manter o inventário quando morrer, já deixei ativado, desabilitar a deterioração das construções construções com as chuvas, também deixei habilitado porque eu não gosto dessas coisas Você pode mexer aqui, ó, na questão do ciclo do dia, né, ciclo das sessões também, que é, esse aqui é do, como é que fala? Do, dos tempos, né, de verão, primavera, essas coisas, né Aqui você pode também, esse aqui que eu não entendi, ainda tem que fazer um teste, por quê? Ó, criatura health, que é a vida, vida da criatura, né Ó, é só eu começar a gravar que vem o trote Parece que fica me observando, mano, na hora que eu Clico aqui pra gravar, sei lá, mano, será que tem algum Não sei, mano, não sei o que acontece Ó, é, então Como eu disse, eu não sei se isso aqui seria só pras nossas domadas Domadas, criaturas domadas Ou pra todas as criaturas, né Então tem isso Esse neurorismo, loss, eu não sei o que seria isso daqui E fall damage, multiplic Né, não sei Bom, talvez o que a gente leva, né Porque tá em 100% Eu vou mexer nisso aqui tudo e fazer testes, mano Eu vou colocar isso aqui assim, ó 80%, esses eu vou deixar em 160 Esse aqui, como eu não sei, eu vou deixar assim Mas a gente pode diminuir um pouco aqui assim, ó Fazer testes Iniciar, vambora E, assim, cara O small land, cara, ele tem uma proposta boa Mas, na minha opinião, falta muita coisa Muita coisa mesmo, né Falta um polimento mais nos nossos bichos domados Que são, na minha opinião, são muito inúteis Né Os bichos, ó Esse aqui é meu? É meu Né Eles ainda não atacam Falaram que no futuro vai ter, né Essa questão de O bicho atacar, né Por exemplo Esse aqui era pra dar uma linguada Quando você aperta algum botão Mas ele não dá linguada Então, assim, tá inútil Pra que eu vou querer esse lagarto? Sendo que Ele, ó Não é tão rápido Tá vendo, ó Ele não é tão rápido Ele não ataca Não ataca Tá vendo, ó Não ataca Você pode apertar todos os botões Que tiver aqui Ele não ataca Você pode mudar de câmera aqui também, né Câmera é com Z Então, assim Cara, é inlógico esse negócio de Os bichos não atacar, cara Porque Eu vou chegar aqui montado perto do outro bicho Eu vou ter que descer do bicho Pra poder lutar com o outro E, sabe Não dá, mano Não dá Por isso que eu dropei do jogo E agora eu só tô dando uma olhada Que faz tempo que eu não jogo Small Land Por causa disso Entendeu? Porque, assim Eu tenho 4 mil horas de arc, mano Então, assim Eu vejo uma porcaria dessa aqui Que não ataca Não faz nada Né Eu fico Pra que que eu vou ter um bicho desse? Certo? Ó, tem uma abelha ali Deixa eu ver se eu consigo chamar a atenção dela Sem contar que minha estamina tá caindo mais rápido, né Ó Eu acho que é por causa da chuva, não é? Não É por causa que eu me enchei lá no negócio lá, cara Não faz sentido, né Eles ter colocado, então Nossa, tá caindo muito rápido a estamina Tá zoado a configuração que eu fiz Eu quero tacar aqui um bicho Uma abelha Ó, lá vem ela, ó Eu tô sem estamina, cara Ó, já morri Cara, morri muito fácil, né Eu não sei se o nosso bicho vai matar Como é que tá? Ó, já apareci aqui de novo com ele Por quê? Bom, vamos sair e configurar mais algumas outras coisas Eu acho que não dá pra configurar durante o jogo, né É, vai ter que sair Deixa eu ver Sair Aqui Bom, voltamos aqui pro menu principal Vamos aqui, ó Jogar novamente Selecionar Ah, aqui, ó Tá o segredo, ó Eu mexi nessas coisas O boneco ficou morrendo, mano Então, vamos deixar esse aqui Em 100 E eu vou deixar esse aqui Demais Eu vou deixar assim Cara, mas eu acho que eu tomei um hit kill e morri, não foi? Agora eu sei, mano Eu vou colocar aqui pra fazer mais um teste Aquilo ali eu sei que deve ser do Acredito eu que deve ser do Da estamina, né Mas tem um imod, né Eu não tô usando o imod agora Mas Eu gosto de usar o imod pra tirar as estaminas Eu odeio estamina em jogo Qualquer jogo Que tem estamina Eu detesto, né Olha a estamina do bicho caro rapidona, mano Eu vou ter que tretar Pelo menos já dá pra saber que o O manter o inventário tá ativo, né Porque eu morri E eu tô com o meu inventário aqui, ó Tem uma barata ali Ó, o bicho tá atacando Nosso bicho, ó Aí, deixa eu ver como que tá a vida dele, ó Ele perdeu pouca vida na batalha, ó Ele perdeu pouca vida na Mas cadê o bicho? Ele comeu o bicho, mano E aí, como é que eu pego o loot Se ele comeu o bicho? Ih, rapaz Ele comeu o bicho Eu fiquei sem... Ah, deixa eu ver se eu ia seguir Anota aqui, ó Contado de sacanagem, né, bicho Então, assim Parece que o nosso bicho ficou mais forte Aparentemente Entendeu? Agora A minha estamina É que é horrível, né Aqui, ó E a estamina do bicho também, ó Né Todas as estaminas Nesse jogo É um bicho, né Mas tem que fazer testes Deixa eu pegar essas abelhas aqui Cadê as abelhas? Desce, abelha Bora Ai, eu tava brincando Mata, mata, mata Ó, já matou uma Tá matando bem, hein Matei outro Boa Ó, ele matou todos Deixa eu ver como é que tá o sangue, ó Perdeu Não perdeu nem metade Do sangue Não perdeu nem metade Então, assim Eu acredito que aquelas configurações Que a gente colocou É, pros bichos lá Da vida E não sei o que Do dano É realmente para os nossos bichos, né Parece que é Mas vamos fazer mais testes aqui Porque Eu quero deixar esses bichos imortais Já que Não dá pra atacar montado, mano Eu acho isso ridículo Mas eles falaram que vai ter no futuro, né Vai saber quando, né Mas já tá bom Eles ter colocado essas configurações Já ajuda bastante, né Ó, eu vou colocar agora Ó, criatura health Vamos colocar aqui 190 E criatura dano 190 Aqui eu tinha colocado em 100 Se eu não me engano Esse daqui é do De perder a stamina Falar nisso O meu celular Deixa eu ver Se é esse programa aqui É esse programa aqui Ele tem uma câmera Que ele traduz aquilo Que ele tá filmando Deixa eu ver aqui Perda de nutrição Ai, perda de nutrição 100% Eu acho que se eu colocar Esse aqui é nutrição Ué, como que aquela hora Eu tava perdendo tanto Tanto Cara, que loucura Deixa eu ver Multiplicador de dano de queda Ah, esse aqui é dano de queda É, faz sentido, né Cair de dano Eu que sou bom De inglês Ó, multiplicador de dano de queda E nutrição, cara Legal Só não tenho de stamina Aqui Faltou stamina, né A única coisa que faltou E é a que eu mais Gosto, assim Que eu mais me dá Nos nervos É a queda da stamina Tão rápida, né Então vamos iniciar aqui Vamos ver se o bicho Vai ficar mais forte Iniciar Ram boy Fazendo só aqui, ó Os nossos testes Na cobaia Assim Como os bichos Não estão atacando Vale muito a pena Deixar eles mais fortes, né Porque É meio chatinho, né Vambora Vamos lá pegar as abelhas Vamos tretar Lagartixa, você está com fome, lagartixa? O que aconteceu, mano? Sua vida está baixa aí Come esses bichos aqui, ó Não dá para comer, não? Espera aí Aí, come aí Para mim que ele comia o negócio Não sei se ele come essa gordura de inseto Eu também Você não faz nada, hein, lagartixa Vambora Vamos pegar a barata ali primeiro Então eu tirei o dano de Baixo Não, eu tirei, né Baixei o dano de queda pela metade E a nutrição também um pouquinho mais, né Cadê a barata? Está aqui, não? Vou pegar o motor barata que tem ali em cima Ah, não Tem o formigo aqui, ó Formigo Bate Vai Vai, mano Está aguentando a formiga Caraca Quase que morre, lagartixa Quase que morre, mano Come esse aqui, ó Ele não come, não É bom Vambora Você está muito fraco, velho Você está muito inútil Quase morreu para uma formiga Cara, eu aumentei lá em 190 Será que é o contrário? Os bichos que ficam mais fortes Não faz sentido Sei lá, mano Está muito estranho isso aí Deixa eu ver se eu consigo dar comida para ele aqui Vamos ver Dizia que a gente tem que dropar Parece o negócio Deixa eu ver aqui Como é que dropa? Dropou? Ué, sumiu? Espera aí Não, não é para comer não, doido É para dropar Deixa eu ver Dividir pilha Usar Soltar É Control Mais Botão Aí Olha lá Ele comeu, ó Dá para soltar, ó Então vai Aperta aqui de novo Vamos soltar outra coisa Deixa eu ver se tem mais comida Por aqui Isso aqui é o que? Geleia de morango É Vou colocar aqui Eu tenho que dividir isso aqui, ó Dividir pilha Cadê? Dividiu? Ah, dividiu Agora a gente vai soltar isso aqui, ó Aqui, ó Come a geleia de morango Come, bicho burro Olha lá Comeu Beleza Comeu Vamos tretar mais um pouco Para me tirar minha dúvida aqui Porque eu estou achando que Ficou pior, mano Vamos pegar essa abelha aqui Bora, abelha Porcaria de abelha Burra Ela não vem, cara Aí, está vendo Ajuda aqui Ajuda Ajuda Olha, ele está demorando mais para matar Ficou mais fraco, mano Parece Vai morrer Ele ficou Morreu Morri também Morreu os dois, cara Muito fraco Muito fraco Muito fraco, cara Eu falei para vocês, ó Não faz sentido, cara Estou falando Isso aqui aumenta os bichos Eu coloquei em 190 E parece que os bichos ficaram mais fortes, mano Então, esses aqui são dos bichos não domados Sabia? Então, na realidade A gente tem que colocar esse aqui bem baixinho Aparente Agora é o meu Estou sem bicho para fazer esse teste, né? Como é que faz? Iniciar Vamos ver Apesar que eu posso enfrentar eles E ver se eles ficaram mais fracos, né? Nossa, mano Não, me dá raiva disso Você não sabe a raiva que eu tenho Quando meus bichos morrem Ah, eu estou sem bicho, ó Morreu Tenho que fazer uma comida aqui para poder Vai, o que é isso aqui? Só um altar ali Bom Deixa eu ver se eu consigo fazer uma comida Para a gente domar mais um bicho, vai Fazer o que, né? É bom que você já vê como é que faz a comida Ó Petisco de lagartixa A gente precisa de uma cabeça de formiga E dois olhos de semente Não é difícil conseguir isso Como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro para a cabeça de formiga Eu vou lá enfrentar a formiga Ó a estamina como cai rápido, mano O cara anda dois metros Nossa, você não sabe a raiva que eu tenho Dessa estamina Eu vou usar em mod, mano Eles deviam ter colocado a opção de estamina Aqui lá nas opções Como é que eles não pensaram nisso, mano? Uma coisa tão desagradável Ó a formiga ali, ó Vamos ver se a gente Eu baixei lá Vamos ver se vai ficar mais fraco, né? Formiga, vem aqui Rapidão Só para fazer um teste Nossa, só foi uma Ó a cabeça de formiga já pegamos Ah, eu gostei, mano É... A gente tem que pegar as sementes, né? A semente pegava lá na... Olha na flor, eu acho Deixa eu vir aqui, ó Nessa flor aqui, ó Se eu não me engano Pega o machado Aí eu gostei, mano Os bichos ficam mais fracos Aí dá para a gente... Vai andar tranquilo, né? Ó, meu inventário está cheio Vou ter que chocar alguma coisa fora Para pegar a semente Eu vou na realidade comer esse negócio aqui Aí, ó Deixa eu ver semente Cara, eu estou com... Ué, está cheio Está cheio da onde, cara? Eu acabei de esvaziar aqui o negócio Ué, come isso aí, meu filho Aí, pronto Aí pegou a semente Tem mais semente? Ó, parece que tem uma semente aqui Mas está bugada, mano Aí peguei Duas sementes Faltavam quantas mesmo? Não sei se era duas Aí, ó Vamos pegar mais semente aqui Pronto Vamos fazer então a comida Lagartixa E vamos tomar uma nova lagartixa A questão é o seguinte Como os bichos estão mais fracos E eu preciso deixar a lagartixa fraca Para tomar ela Eu estou achando que Se eu der um hit nela Ela vai morrer Então Eu não sei Cara, eu não sei o que eu vou fazer Vamos ver Espera aí Eu poderia não ter baixado tanto a vida E ter baixado o dano dela, né? Sei lá Falta aqui Ah, o óleo de semente Que a gente tem que fazer primeiro o óleo O óleo faz aonde? É aqui? Não, é aqui, ó Óleo de semente Uma Ah, estou sem espaço, mano Toda hora sem espaço É complicado Pronto Vem aqui Uma Duas Vem aqui É Petisco de lagartixa Feito Beleza Vamos lá então agora Para a gente domar a lagartixa É aquele negócio, cara Infelizmente Ele colocaram aquela opção Para É Ser para todo mundo, né, cara? Para todos os bichos Para os domados E para os não domados Entende? Então assim Complica para caramba, né? Porque Você não consegue deixar Essa bicha forte Do jeito do outro Ele vai ficar no mesmo nível dos outros E vai continuar sendo a mesma coisa Ou seja, um inútil Se é para nada Morre fácil Não ataca Não faz nada É horrível É um lixo Ó a lagartixa ali, ó Vamos lá Eu não sei se eu tenho que colocar O petisco aqui No último slot Nem dá para colocar Vamos lá, vai Eu estou com medo de matar ela Vou bater com o machado Talvez dê menos dano Sei lá Ó Ó Apareceu ali Aí, domou 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 Beleza Deixa eu ver se tem algum bicho por perto, né? Eu preciso recuperar o sangue Eu vou abrir aqui o inventário E vamos soltar isso daqui, ó Coloca isso aqui primeiro para cá Ctrl Solta Vamos ver se ele vai comer Come, cara Esse é um inútil demais, mano Olha lá Comeu Beleza Agora eu vou fazer um teste, né? Mas como eu disse, cara Ah, aquilo ali é para todos os bichos É ruim para cacete Aqui, ó A barata Ataca a barata Vai, mano Vai me matar Ataca Olha lá Deu oito de dano Deu sete Viu? Eles ficam no mesmo nível Aí eu tenho que vir aqui e bater, entendeu? Ou seja Não serve Para os nossos bichos Aquelas configurações Eles vão continuar Como, na minha opinião, eu acho Eles inúteis Morre fácil Não consegue atacar direito São mais fracos Não tem igual no Ark Que você vai Subindo o XP do bicho Ele vai ganhando level Devia ter level aqui nos bichos Que aí eles vão Atacando Vai ganhando Vai ficando mais forte Etc Não tem isso Então, na minha opinião O que mata esse jogo É a fraqueza dos nossos bichos domados Eu não sei se você tem essa Que joga e tem essa mesma opinião Para mim É extremamente horrível Os bichos desse jogo Os bichos domados, né? Bom O que eu posso fazer, né? Agora Ó, outra coisa Não tem habilidade nenhuma, né? A lagartixa era para subir a parede Não sobe, ó Era para escalar isso aqui, ó Ó Ele vem até aqui, ó Mas não sobe Não escala Tá vendo? Então, assim Não tem funcionalidade Não tem Para que serve uma lagartixa? Sendo que é mais fraca Que os outros bichos Não tem lógica De você querer domar uma lagartixa Diga nos comentários aqui Para que domar uma lagartixa? Entendeu? Porque ela é fraca, pô Se eu deixar ela lutando Com aquela barata ali na frente Vai morrer Entende? Quer dizer É provável que morra, né? Porque Estava dando um 8 Outro estava dando um 7, né? Fica meio que equilibrado Mas a chance de morrer é grande Então, assim Isso que mata o jogo Para mim do Small Land Eles precisam Eles precisam Colocar mais bichos domados Precisam colocar leves Para os nossos bichos domados Ou até Igual no Arca Os bichos selvagens tem level O bicho domado tem level Vai subindo Você vai deixando mais forte Atacar montado Precisa urgente também Entendeu? Então tem muita coisa Que precisa ser alterada Para que os bichos domados Sejam bons Outra coisa São a questão das construções Não tem tanta variação De construção Então, assim O que falta no jogo É mais coisas Mais funcionalidades Mais gameplay Mais coisas, né? A ideia é muito boa do jogo Mas está meio que capado, né? Bom Essa é a minha opinião Vou terminar esse vídeo por aqui O que vocês acharam Deixa aqui nos comentários Dessas configurações Eu acho que faltou Uma configuração de estamina E faltou uma configuração Que separe Ali os nossos bichos Dos bichos selvagens Para deixar os nossos bichos Mais fortes É a minha opinião Beleza? Espero que tenha gostado Deixa seu like Seu like ajuda no engajamento Cara E pelo que eu estava vendo O que a gente vai precisar muito Para que a gente possa Crescer bastante Assim Crescer mais rápido Chegar em 10k E etc É a questão do like Para trazer mais pessoas Como a gente não faz Tráfico pago A gente não faz nada aqui Está muito A quantidade que está Entrando de inscritos Em média A gente para chegar em 10k A gente levaria Mais ou menos Uns 5 anos Para chegar em 10k Então assim Através de uma campanha Forge de like Youtube Recomendando os vídeos E etc A gente diminui esse tempo E a gente pode chegar em 10k Mais rápido, né? Então preciso muito Da ajuda de vocês E mais uma vez Muito obrigado Aos nossos membros Que confiam no nosso canal Que gostam E etc Fico muito contente Porque nosso canal É humilde Pequeno E já ter tantos membros Como eu falei lá no começo É... Cara É um... É uma coisa assim Inexplicável, né? É inexplicável Olha o bicho aqui Eu tenho que atacar Porque se não Se eu for depender Do nosso Nossa gaticha Não mata nunca, né? Então eu tenho que descer Eu matar E ela não serve para nada, né? É... Bom Posso fazer Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau